Hello everyone! How are you? Are you fine? Espero que vocês estejam bem, tá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar a nossa aula hoje fazendo uma revisão de foods. Vocês lembram dos alimentos que nós estudamos na aula passada? Então vamos relembrar. Let's go! Look at the picture and the practice. Rice. Meat. Beans. Bread. Chocolate. Fish. Banana. Corn. Chicken. Bacon. Apple. Latacy. Hamburger. Ice cream. Cake. Pizza. Pasta. Salad. French fries. Papaya. Então, gente, agora que nós já fizemos a revisão de conteúdos, né, nós revisamos foods, os alimentos, tá, eu vou mostrar pra vocês duas formas que nós utilizamos para falar das nossas preferências. I like, ok? I like, ok? I don't like, ok? Então, eu vou pegar aquele vocabulário que nós acabamos de revisar e vou dar exemplos com I like e I don't like, ok? Pay attention. I like fruits. I don't like french fries, ok? I like beans. I don't like ice cream. I like rice. I don't like pizza. Gente, esses só são alguns exemplos, tá? Então, agora vocês irão pensar, irão falar uma frase utilizando o I like e uma comida que vocês gostem e I don't like uma comida que vocês não gostam, tá? Gravem um vídeo e mandem para mim dizendo quais são as comidas, pode ser mais de uma, vocês vão dar exemplos com I like e diz a comida, I don't like e diz a comida, ok? Já que nós estamos falando de foods, eu vou mostrar pra vocês dois tipos de alimentos. Healthy food e unhealthy food. Healthy food são alimentos saudáveis, tá? São alimentos que são cheios de vitaminas, de minerais, né? Que o nosso corpo precisa para a gente crescer forte e saudável, né? Já unhealthy food, que são aqueles alimentos não saudáveis como pizza, french fries, hamburger, Eles têm muitas calorias, gorduras, açúcar, né? E tem pessoas que ficam até doentes quando comem esses tipos de alimentos em excesso, tá? Então, agora que nós sabemos o que são healthy food e unhealthy food, vamos à nossa tarefinha do livro, ok? Põe atenção! Na segunda questão da página 109, vocês irão numerar as imagens de acordo com o que vocês ouvirem, a ordem das figuras, tá bom? Então, vamos começar. Número 1, pasta. Número 2, bread. Número 3, corn. Número 4, ice cream. Número 5, hambúrguer. Número 6, papaya. Número 7, rice. Número 8, chocolate. E no número 9, salad. Na terceira questão da página 110, vocês irão desenhar a comida favorita de vocês, o alimento favorito e depois escrever o nome dele em inglês, tá certo? E na primeira questão da página 111, vocês irão classificar esses alimentos aí, dessa caixa, em healthy food, que são alimentos saudáveis e unhealthy food, que são alimentos não saudáveis, ok? Então, gente, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, façam uma boa atividade, lembrando, gente, estou aguardando as fotos com as atividades de vocês, tá bom? E até a próxima aula, goodbye!